Bem-vindo, gêmeos! Obrigado por sintonizar seu horóscopo para 21 de outubro de 2024 em seu canal, Zodiacatraction. Descubra o que o futuro reserva para você em termos de finanças, números da sorte, amor, saúde, trabalho, família, compatibilidade e cofavorita. Inscreva-se no canal para não perder as atualizações diárias. Prepare-se para explorar seu destino. Vamos começar! Gêmeos, hoje se configura com uma energia que ilumina seus passos no caminho do amor e do destino. Mesmo que você tenha sentido que algumas portas permanecem fechadas ou que o caminho ficou escuro nos últimos momentos, hoje essa névoa começa a se dissipar. O universo convida você a prestar atenção em uma oportunidade que pode mudar tudo. Este encontro, que parece iminente, trará consigo uma renovação emocional. É um dia para ser receptivo, não apenas aos sentimentos dos outros, mas também aos sinais que o destino coloca à sua frente. O número 6 ressoa fortemente hoje, conectando-se com seu chakra do terceiro óleo, simbolizando clareza e abertura. Este número lembra que o amor verdadeiro e decisões importantes estão muito mais próximos do que você pensava. Se você tem sentido alguma indecisão ou medo de seguir em frente, este é o momento de confiar que as respostas de que você precisa estão prestes a ser reveladas. A energia cósmica que cerca este dia sugere que você logo se deparará com uma revelação ou uma proposta que o encherá de felicidade e satisfação. Na frente emocional, se você está esperando por um encontro com uma pessoa especial, há sinais de que isso será bem-sucedido. Mesmo que você tenha sentido atrasos ou bloqueios nessa conexão, as cartas do dia mostram que o destino está trabalhando a seu favor. Você pode até conhecer novas pessoas que podem despertar um interesse inesperado. O 4 de Paus e a Estrela sugerem uma conexão marcada pelo destino, onde a magia do universo se desdobra para guiá-lo em direção ao sucesso emocional. Quanto aos geminianos solteiros, a roda da fortuna gira a seu favor, trazendo consigo uma mudança surpreendente que pode colocá-lo na frente de alguém importante. Se você sente que os últimos tempos foram lentos ou confusos, este dia marca o início de uma virada positiva, especialmente no amor. Preste atenção aos sinais, pois um relacionamento significativo pode estar prestes a florescer nos próximos dias. Do lado financeiro, embora você possa receber notícias que não sejam totalmente favoráveis hoje, é aconselhável que você permaneça esperançoso. Um pequeno contratempo pode ser apenas um atraso temporário antes que a estabilidade retorne à sua vida financeira. O Cavaleiro de Ouros indica que, embora o progresso seja lento, sua situação financeira está progredindo e você verá resultados sólidos com o passar do tempo. Gêmeos, hoje é um dia para confiar na sua intuição e manter a fé no processo. A Imperatriz aparece como um símbolo de crescimento e empoderamento, lembrando que você está em um momento de expansão pessoal e espiritual. Embora o caminho tenha tido desafios, cada experiência o fortaleceu e o preparou para receber as bênçãos que estão no caminho. Sua capacidade de atrair amor e prosperidade está no seu ponto mais alto, então abra seu coração e mente para as possibilidades que o universo lhe oferece. Leitura de Tarot de hoje para seu signo A Estrela A primeira carta na leitura é a Estrela, uma carta de esperança e cura. Esta carta indica que você estava esperando por um sinal e hoje esse sinal chega. Deus está com você, iluminando seu caminho e há uma grande cura a caminho para você. A energia desta carta convida você a confiar no universo e nas bênçãos que estão por vir. Você está no caminho certo e tudo o que você tem desejado finalmente começará a se manifestar. Além disso, se você tem procurado por amor, alguém especial está prestes a aparecer, alguém que é exatamente o que você precisa agora. A Roda da Fortuna Com a Roda da Fortuna, uma mudança importante é anunciada em sua vida. Tudo o que estava estagnado começará a se mover novamente e bênçãos fluirão para você. Esta carta sugere que o que parecia impossível agora se tornará realidade. As conexões que você estava procurando, seja amor ou trabalho, estão prestes a chegar rápida e suavemente. Você está em um momento de grande sorte e abundância e deve permanecer receptivo às oportunidades que vêm até você. O mágico O mago aparece para lembrá-lo de que você é pura magia. Gêmeos Você tem o poder de manifestar o que deseja e agora é a hora de usar seus dons para atrair o que mais deseja. Esta carta lembra que você é um ser de luz e que a luz que você irradia está atraindo pessoas e situações importantes para sua vida. Se você sente que algumas portas estavam fechadas, agora elas se abrirão com sua energia criativa e poderosa. Esta é uma carta que o empurra a agir e confiar em sua capacidade de criar seu próprio destino. O sol O sol brilha nesta leitura, iluminando tudo em seu caminho. Esta carta mostra que você está entrando em um estágio de clareza, sucesso e felicidade. Quaisquer dúvidas ou medos que você teve sobre seu futuro se dissolverão com a energia brilhante desta carta. O sol traz consigo um amor cheio de vitalidade e alegria. Se você passou por dificuldades emocionais ou profissionais, esta carta indica que essas nuvens escuras estão se dispersando e agora só há um caminho cheio de luz pela frente. O julgamento Por fim, o julgamento traz uma mensagem de despertar. Alguém importante em sua vida está passando por um processo de profunda transformação e está destinado a aparecer em sua vida de uma forma mais significativa. Essa pessoa passou por provações e dificuldades e agora, assim como você, está pronta para um novo começo. Esta carta sinaliza que o amor que está por vir será mais profundo e consciente, como resultado das lições que ambos aprenderam. Gêmeos, esta leitura de Tarot mostra um panorama de renovação, cura e abundância. Você está em um momento em que a energia divina está apoiando você e as bênçãos que você estava esperando estão finalmente se materializando. Amor, prosperidade e luz estão a caminho. Confie em si mesmo. Confie no processo, porque o que está por vir é algo grande. As conexões amorosas que são formadas agora serão profundas e duradouras e sua luz brilhará mais forte do que nunca. Agora, vamos contar como será com dinheiro e sorte. Mas antes, lembre-se de nos dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Isso nos ajuda muito e assim você nunca perde sua leitura diária. Dinheiro e sorte. Na esfera econômica. Hoje, gêmeos, você pode sentir alguma incerteza devido a um pequeno contratempo ou notícias que não são totalmente positivas. Talvez você estivesse esperando uma oferta ou uma renda que não chega como você havia planejado. No entanto, a mensagem das cartas é clara. Você não deve desanimar. Embora a perspectiva possa parecer um pouco cinzenta no momento, o Cavaleiro de Ouros nos lembra que a estabilidade e o crescimento estão a caminho, embora mais lentamente do que o esperado. É um bom momento para planejar. Ser prudente e manter a fé no progresso. Ao longo do dia, você pode receber uma proposta econômica ou profissional que lhe parecerá insuficiente, mas não a descarte tão rapidamente. O que agora parece pequeno tem potencial para crescer com o tempo. Lembre-se de que as melhores oportunidades às vezes estão escondidas atrás de situações que não parecem tão favoráveis à primeira vista. Este é um bom dia para rever suas finanças e ajustar suas despesas, pois com pequenas melhorias você pode se sentir mais seguro e otimista em relação ao futuro. Quanto à sorte, hoje o número 6 continua sendo a chave. As sincronicidades que você observa, como números repetidos ou sonhos recorrentes, podem lhe dar pistas importantes sobre decisões financeiras que você deve tomar. Talvez você esteja esperando pela oportunidade perfeita para investir em algo ou fazer uma mudança em sua vida financeira. Embora possa não parecer óbvio, a solução está mais perto do que você pensa. Mantenha os olhos abertos para oportunidades inesperadas. Em um nível de crescimento pessoal, este é um momento de semeadura e paciência. Às vezes, os frutos mais doces levam tempo para amadurecer. Mas quando isso acontece, a espera vale a pena. A energia do dia convida você a confiar que, embora o progresso possa parecer lento, sua situação financeira melhorará a longo prazo, com passos pequenos, mas seguros. Lembre-se de que cada decisão financeira que você tomar agora será um investimento em sua estabilidade futura. O tarot lhe dá seu número da sorte. Seus números da sorte para 21 de outubro são 9, 48, 26, 35, 24, 10. Amor diário. O amor está muito presente em sua vida hoje. Gêmeos. E com ele vem uma promessa de encontros significativos. Se você tem uma pessoa especial em mente, a energia do dia sugere que você está muito perto de um momento crucial neste relacionamento. Embora você possa ter sentido que algumas coisas não estavam indo para frente como você desejava, o 4 de paus e a estrela indicam que este encontro trará clareza e o amor que você estava esperando. A magia do destino parece estar trabalhando a seu favor. E quaisquer dúvidas ou medos que você teve começarão a se dissipar. Para os geminianos em um relacionamento, este é um dia em que revelações importantes podem surgir. Talvez você esteja esperando por um compromisso mais profundo, um sinal de que o relacionamento está pronto para dar o próximo passo. As cartas mostram que este encontro será muito positivo e pode marcar um novo começo para ambos. Se você tem enfrentado dificuldades ou atrasos, confie que eles serão superados. A chave hoje é abrir seu coração e ser receptivo às possibilidades que o universo lhe oferece. Se você é solteiro, a Roda da Fortuna prevê uma surpresa para você. Você pode conhecer alguém inesperado que desperte um novo interesse em você. Esse encontro, embora possa parecer casual, tem o potencial de se transformar em algo significativo. Mantenha os olhos abertos, pois o amor está muito próximo e você pode encontrá-lo nos lugares menos esperados. O sol, que ilumina essa parte da sua vida, traz bênçãos e é possível que essa nova pessoa chegue por meio de um amigo ou de uma reunião social. Além disso, as energias da Imperatriz e da Estrela falam de um estágio de crescimento e amadurecimento na sua vida amorosa. Hoje é um dia para confiar que o amor que você deseja está destinado a chegar. Se você sentiu alguma insegurança ou dúvida, hoje é o momento de se libertar delas. Abra seu coração. Confie no destino e prepare-se para receber as bênçãos que o universo tem reservado para você. No trabalho, na frente profissional, gêmeos, hoje traz uma mistura de desafios e oportunidades. É provável que você receba notícias que, a princípio, não são tão encorajadoras quanto você esperava. Talvez um projeto que você estava esperando esteja atrasado ou uma oferta não se materialize da maneira que você pensou que aconteceria. No entanto, o Cavaleiro de Ouro sugere que, mesmo que o progresso seja mais lento, não desanime. Este é um bom momento para rever suas estratégias e ser paciente com os resultados. O Cavaleiro de Ouros também fala de avanço constante na sua carreira. Pode não ser um momento para grandes saltos, mas os pequenos passos que você dá agora o levarão longe. Se você estava esperando por uma promoção ou uma mudança no seu ambiente de trabalho, mantenha a calma e continue trabalhando duro. O sucesso profissional está ao seu alcance, mas requer esforço constante e aproveitamento de pequenas oportunidades que surgem. Para aqueles que estão procurando emprego ou pensando em mudar de carreira, as cartas indicam que você pode se sentir desencorajado pela falta de respostas imediatas. No entanto, a Roda da Fortuna está girando a seu favor. As cartas sugerem que uma oportunidade inesperada pode se apresentar nos próximos dias, possivelmente em uma indústria ou campo que você não havia considerado antes. Fique de olho nos sinais e não se feche para novas possibilidades. Hoje é um dia para ser persistente no seu trabalho. Mesmo que as recompensas não venham imediatamente, cada esforço que você fizer o deixará mais perto de seus objetivos. A chave é manter o foco, ser estratégico e confiar que o destino o guiará para o sucesso. Se você sente que as coisas não estão indo tão rápido quanto você gostaria, lembre-se de que o progresso lento, mas constante, é a base para um futuro estável e bem-sucedido. Saúde. Quanto à sua saúde, hoje, gêmeos, é um bom dia para refletir sobre bem-estar emocional e físico. Se você tem lidado com estresse ou ansiedade, é importante que você reserve um tempo para se curar. As cartas indicam que, embora você tenha passado por momentos difíceis, você está em um processo de cura. Seu corpo e mente precisam de descanso, então não hesite em fazer uma pausa e cuidar de si mesmo. A energia da estrela sugere que a cura está ao seu alcance. Se você tem lidado com alguma doença ou enfermidade, este é um momento em que você começará a notar melhorias. A chave é manter uma atitude positiva e focar no seu bem-estar mental e físico. Não negligencie suas emoções, pois a tranquilidade e a paz interior são essenciais para sua recuperação. Práticas de meditação, yoga ou simplesmente caminhar ao ar livre podem ser muito benéficas hoje. Além disso, hoje você é aconselhado a prestar atenção aos pequenos sinais que seu corpo lhe envia. Às vezes, um desconforto físico é um reflexo de tensão emocional não resolvida. Ouça seu corpo e dê a ele o cuidado que ele precisa. Também é importante se manter hidratado e incluir alimentos frescos e saudáveis em sua dieta. Isso não só melhorará a sua energia, mas também ajudará você a manter uma mente mais clara e focada. Por fim, hoje você pode sentir a necessidade de se desconectar da correria do dia a dia e se concentrar no seu bem-estar. Ouça esse chamado, porque sua saúde é primordial. Tire um tempo para cuidar de si mesmo, tanto física quanto mentalmente. Com um pouco de esforço e dedicação, você verá como sua energia é renovada e você se sente mais equilibrado e em paz. Família e amigos. Na frente familiar, hoje está cheio de uma energia de reconciliação e reaproximação. Se você teve um desentendimento com um membro da família, este é um bom momento para curar essas feridas. A energia da estrela e da imperatriz sugere que os relacionamentos familiares podem ser fortalecidos por meio do perdão e da compreensão. É provável que surja uma oportunidade para esclarecer mal-entendido se reconectar com entes queridos de um lugar de amor e empatia. Este também é um dia para prestar atenção às necessidades emocionais dos seus familiares. Às vezes, a correria da vida diária nos faz esquecer o quão importante é manter uma comunicação aberta e honesta com nossos entes queridos. Hoje, você pode sentir uma forte conexão com um membro da família que precisa do seu apoio. Sua presença e capacidade de ouvir serão essenciais para fortalecer esses laços. Além disso, as cartas indicam que você pode receber notícias relacionadas à família que trarão alegria e felicidade. Talvez o nascimento, casamento ou evento especial esteja no horizonte. Se você estava esperando notícias sobre um ente querido, hoje você pode receber informações que trarão alívio e alegria. A energia da estrela e da imperatriz sugere crescimento e expansão na esfera familiar, o que pode se traduzir em momentos de celebração e união. Por fim, se você tem sentido uma certa desconexão da sua família ultimamente, hoje é um bom dia para tomar a iniciativa e se reconectar. Às vezes, um pequeno gesto como uma ligação ou uma visita pode fazer uma grande diferença. A chave é ser paciente e aberto à possibilidade de curar e fortalecer esses laços familiares que são tão importantes para o seu bem-estar emocional. Compatibilidade. Hoje, gêmeos, sua compatibilidade astrológica pende especialmente para signos de fogo, como Ares e Leão. A energia vibrante e entusiasmada desses signos ressoará com você, trazendo uma centelha de vitalidade para seus relacionamentos. Se você tem alguém desses signos por perto, pode sentir uma conexão e dinamismo maiores em sua interação. A mistura de sua curiosidade intelectual com sua paixão e determinação cria um ambiente no qual as ideias fluem e as ações são tomadas com confiança. Por outro lado, também há uma forte conexão com signos de ar, especialmente aquário e libra. Esses signos compartilham com você o desejo de comunicação e compreensão profunda. Com eles, você pode desfrutar de conversas estimulantes e um entendimento mútuo que parece natural e fluido. Se você está procurando conselhos ou soluções criativas para problemas que enfrenta, esses signos podem oferecer perspectivas únicas que o ajudam a ver as coisas de um ângulo diferente. Quanto aos signos de terra, especialmente virgem e capricórnio, você pode descobrir que hoje eles oferecem o equilíbrio de que você precisa. Embora suas abordagens mais práticas e cautelosas contrastem com sua natureza mais mutável, juntos eles podem formar uma equipe sólida. A influência desses signos ajudará você a manter os pés no chão e planejar o longo prazo, o que será útil em decisões importantes que você precisa tomar em um futuro próximo. Por fim, com signos de água, como câncer e peixes, a conexão emocional será mais profunda. Esses signos convidam você a explorar seus sentimentos e se abrir mais no reino emocional. Se você tem um relacionamento próximo com alguém desses signos, hoje é um bom dia para compartilhar suas emoções mais íntimas e fortalecer essa conexão emocional. A chave para hoje será manter um equilíbrio entre paixão e lógica, aproveitando o melhor de cada signo. Sua cor da sorte hoje. A cor que vai te acompanhar hoje é o branco. Esta cor simboliza clareza mental, paz interior e pureza de intenções. Ao se cercar de branco, você pode focar sua energia em ver mais claramente as oportunidades que o destino tem para você. A frase do dia. Confie em si mesmo e no poder do universo, porque o amor e a abundância estão mais próximos do que você imagina. Adoramos que você tenha chegado até aqui no vídeo. Não esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. No Zodiac Attraction nós sempre lemos e até amanhã. Tenha um bom dia.